Há ainda uma movimentação muito grande por aqui no telhado, nós vimos policiais militares, mas a situação aparentemente está calma. Daqui a pouquinho outras informações. O SPTV volta já já. É sempre bom ter alguém ligado. Anel. Fiscaliza, orienta, incentiva e até pune as empresas que fornecem energia elétrica. Jardim Amália Franco. Um shopping com classe. Top Vida de Natal arrebentou a boca do balão. Um milhão e quinhentos mil reais em prêmio. Agora a sua cartela vem junto com essa revista. E com uma cartela só, você pode ganhar até setecentos mil reais sem divisão. Se segura, porque também tem cinco casas e vinte carros com sorteios diários. Segunda a sexta e mais. Quinze mil prêmios instantâneos. Top Vida de Natal. Aumento de prêmio sem aumento de preço. Só quatro reais. Acerte na escolha. Faculdade Paulistana. Processo Seletivo 2000 para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Psicologia, Letras e Tecnologia e Processamento de Dados. Exames 12 de dezembro. Inscrições até 11 de dezembro. Faculdade Paulistana. Faça a escolha certa. Ligue 0800 552075. Rua Madre Cabrini 38, a 100 metros do metrô Vila Mariana. O feriado que os palmeirenses esperavam para hoje virou um dia de trabalho normal. Na zona leste, os torcedores que começaram o dia tomando chope verde foram para casa desconsolados. Trânsito na Avenida Morumbi está lento principalmente para quem segue em direção à ponte do Morumbi, porque os manifestantes estão ocupando uma das faixas. O SPTV volta já. Depois de comer o rato da folha, o Mingo e a Mana não param de comemorar. Mas eles ainda conseguem fazer o quadro. Quer ver? Nesta promoção, o título é grátis e você só paga 4 reais por linha do seu anúncio. Faça o quadro. Ligue 256-8000 e anuncie. Diário Popular. Um novo líder em classificados. Imalaia Transportes. Há 25 anos, o nosso compromisso é com a segurança, o conforto e a pontualidade. Aluguel de ônibus, micros e vans especiais para excursões escolares, viagens e transporte de funcionários. Uma frota de mais de 100 veículos novos permanentemente revisados. Ligue 7208-0099. Imalaia, a última palavra em transporte de qualidade. Nasce, renasce, Natal, Natal, Natal. Pede em unha, presente especial. Nasce, renasce, papai não olha bem. Presente, surpresa, pra todo mundo tem. No Natal Morumbi Shopping, o sonho renasce. E você concorre a um golf por dia. Nasce, renasce, presente especial. Em unha, é feita, Natal, Natal, Natal. Morumbi Shopping, onde o Natal renasce. Seu rebanho produz o que há de melhor. Para manter isso, você não pode esquecer uma parte fundamental. Vacine seu gado de corte ou leiteiro de qualquer idade, de 1º a 31 de dezembro. Só assim São Paulo vai ser zona livre da aftosa. Vacine agora, para não pôr tudo a perder. São Paulo livre da aftosa. Faça a sua parte. E o SPTV continua ouvindo a torcida do Palmeiras. É com você, Brito Júnior. Agora é meio-dia, 28 minutos. O SPTV volta daqui a pouquinho. Precisando de dinheiro? Quer dizer que é só tetalão de cheques, aprovou crédito e eu recebo dinheiro em casa? Do cacique! Ô mãe, o pai falou do cacique. O Natal é feito de emoção, de magia, encanto e diversão. É Natal, chegou o Natal. Emoção e fantasia, como a gente sempre quis. No shopping metrô da tua pé, seu Natal vai ser muito mais feliz. Natal Mágico Shopping Metrô da Tua Pé. Concorra ao presente dos seus sonhos. Um apartamento novo. Se você quer se comunicar com alguém, se ligue ao Bate-Papo Star Media. O canal de Bate-Papo para fazer novos amigos e falar dos assuntos que lhe interessam. Star Media, a comunidade da internet no Brasil. Chegou o primeiro cartão crediário relâmpago. Flashcard Redshop CDC. Ligue agora e peça o seu. Sem fila e sem burocracia. E você ainda faz empréstimo direto no Banco 24 Horas. Flashcard. É grátis. É do cacique. Brilha São Paulo. Oferecimento brilhante. Você e São Paulo vão brilhar. Mais luz e beleza na noite paulistana. O edifício Itália ganhou iluminação nova para o Natal. Obrigado.